A MULTIDÃO DOS FIÉIS Eram um só coração e uma só alma Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía Mas tudo entre eles era posto em comum Com grandes sinais de poder os apóstolos Davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus E os fiéis eram estimados por todos Entre eles ninguém passava necessidade Pois aqueles que possuíam terras ou casas Vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um José chamado pelos apóstolos de Barnabé Que significa filho da consolação Levita e natural de Chipre possuía um campo Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos Querido irmão, querida irmã, começamos A partir de agora Uma série de reflexões e de vivência da palavra A partir dos atos dos apóstolos O início deste livro O qual São Lucas conta os primeiros tempos da vida da igreja Traz algumas características dos cristãos Uma delas Que continua sendo atual É a comunhão dos bens A experiência da caridade O socorro às necessidades uns dos outros A disposição para dizer que Todos tinham todas as coisas em comum Cada um de nós Como cristão, como cristã Há de fazer essa experiência da partilha Os bens se são guardados apenas para o nosso proveito Individualista Ou egoísta Acabam apodrecendo E não apodrecem somente os bens Mas também o nosso coração Nós só temos efetivamente Aquilo que partilhamos Aquilo que somos capazes de colocar à disposição dos outros Esse é um desafio para a nossa vida cristã E nós queremos pedir a nosso Senhor Que nos dê a graça De testemunhar diante do mundo A fraternidade, a solidariedade E mais do que tudo A comunhão de bens É palavra de vida eterna A comunhão de bens A comunhão de bens A comunhão de bens Obrigado.